Era um domingo de sol, estava tudo normal Dia 11 de novembro, fui jogar meu futebol Foi quando entrei no meu carro, liguei o rádio e ouvi Que logo mais ia ter a festa dos MC's Fiquei um pouco bolado, fiquei chateado Festa dos MC's e eu não fui convidado Mesmo assim, não liguei, puxei o bonde pra lá Chegando na portaria, deixaram logo eu entrar Entrando na festa doido, dei de cara com o Andinho Batendo um papo, resposta, um toca e com o Cidinho Eu pulei, dancei, eu sacudi, soei a noite toda Eu me diverti, não era festa da rádio, nem da MTV Humildemente era festa dos MC's Continuei com o rolé, e vi o bonde neurose Pede pano, malhafante, conversando com o mascote Andei mais um pouquinho e fui entrando no clima No canto da festa, o bonde da Rocinha Furila e Pedro, Júnior e Leonardo Marquinhos e Dolores, Neném e o Galo Onde me emocionei com o bonde da Antiga Marcelo e Padilha, Julinho e Garrincha Mulato, Pixote, Tanda e Tafarel Bob, Rum e o Cadá, o Dalá do Borel Benenchan de cabeça, Lequim e Rondinelli Marcele, Pulunga, o Fuli e Fanelli Eu vi a força do rap, o André e Fabinho Movimento, Funk Club, Chicão e Luizinho Cacau do Dendê, Pixote e Saradinho Márcio do Cacuia, e o bonde do Vinho Serginho e o Lacrae, e o bonde do Tigrão Praudinho e Bochecha, Coyote e Raposão Eu pulei, dansei, eu sacudei Zoei a noite toda, eu me diverti Não era festa da rádio, nem da MTV Humildemente era festa dos MC A festa tava boa, o astral lá em cima Mas tá faltando uma coisa, cadê as meninas? Foi quando lá do canto, uma voz celestial Um som meio que baixinho, era MC Cacau Junto com as putucas, Vanessa e Inhabete Sintorana, Pepitinhas, a Tati e a Michele Faz dos tos e as louras, ponte das minhas bandeiras A festa tava boa, todos zoando a vela De repente o som parou, todos a me rodear Fiquei encabulado, eu tô querendo dançar Foi aí que eu parei, e então entendi Que era uma festa surpresa, que fizeram pra mim Eu pulei, dansei, eu sacudei Zoei a noite toda, eu me diverti Não era festa da rádio, nem da MTV Humildemente era festa dos MC Eu pulei, dansei, eu sacudei Zoei a noite toda, eu me diverti Não era festa da rádio, nem da MTV Era uma feita que fizeram para mim Era uma feita que fizeram para mim Era uma feita que fizeram para mim Acesse agora www.punkbrasil.org As verdadeiras estamos www.punkbrasil.org Bandido B Olha o Bande, olha o Bande, quem é? É o Bandido B Olha o bonde, olha o bonde, é o bonde do fim Rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Dança do rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Dança do rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Jogue os braços para o lado agora, treme o corpo todo Pra frente, pra trás e passe o rodo Rodo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro E passe o rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Jogue os braços para o lado agora, treme o corpo todo Pra frente, pra trás e passe o rodo Rodo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro E passe o rodo, rodo, bonde do fim, moleque manhoso Olha o bonde, olha o bonde, quem é? Olha o bonde, olha o bonde, quem é? Olha o bonde, olha o bonde, quem é? É o bonde do fim Olha o bonde, olha o bonde, quem é? Olha o bonde, olha o bonde, quem é? Olha o bonde, olha o bonde, é o bonde do fim Bondido fim Rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Cansado o rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Cansado o rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Jogue os braços para o lado agora, treme o corpo todo Pra frente, pra trás e passe o rodo Rodo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro E passe o rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Jogue os braços para o lado agora, treme o corpo todo Pra frente, pra trás e passe o rodo Rodo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro E passe o rodo, rodo, bonde do vim, moleque manhoso Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde É o bandido vim Olha o bonde, olha o bonde Quem é? Olha o bonde, olha o bonde É o bandido vim Bandido V Bandido V Bandido V Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Fico tarado quando eu vejo o rebolado Dessa mina eu me acabo, é limp no porpozão Dedinho na boca, faz carinha de safada Dessa mina é assanhada e tá me deixando doidão Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Na hora do rale rola, não existe preconceito Vem pra cá, tchutchuca linda Que eu vou fazer do teu jeito Na hora do rale rola, não existe preconceito Vem pra cá, tchutchuca linda Que eu vou fazer do teu jeito Esse é o Malha Funk Todo mundo aqui vai dançar Bate perna, bate o pé Sacode o corpo mulher As fogueta pede agora A montagem do atola Bate perna, bate o pé Sacode o corpo mulher A tchutchuca pede agora A montagem do atola Então atola, atola, atola Requebra pra chuchu, vai Atola, atola, atola Na montagem, Canguru Atola, atola, atola Requebra pra chuchu, vai Atola, atola, atola DJ, solta o Canguru Canguru, Canguru Descansado, Canguru Canguru, Canguru Tôs cansado, Canguru Bate perna, bate o pé Sacode o corpo mulher A tchutchuca pede agora A tchutchuca pede agora Mas fogueta pede agora A montagem do atola Bate perna, bate o pé Sacode o corpo mulher A tchutchuca pede agora A montagem do atola Então atola, 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 atola Requebra pra chuchu, vai Atola, atola, atola Na montagem, Canguru Canguru, Canguru Descansado, Canguru Lidão, atola, atola, atola Requebra pra chuchu, vai Atola, atola, atola Na montagem, Canguru Atola, atola, atola Requebra pra chuchu, vai Atola, atola, atola DJ, solta o Canguru Dança, 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 dança Do Canguru Dança, 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 dança Do Canguru Vai dançar, vai, vai, vai Dança, dança, dança Vai dançar, vai, vai, vai Dança Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vai danada, vai danada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vai danada, vai danada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Eu vou dar uma rebolada Bem devagarinho Mas o que eu quero mesmo É ficar no sapatinho Bate as perna Tu se espanta com o tamanho da danada Vai danada, vai danada Bate as perna Tu se espanta com o tamanho da danada Vai danada, vai danada Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vai danada, vai danada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vai danada, vai danada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Eu te chamo pro cinema Vem comer minha pipoca Mas o que eu quero mesmo Bate as perna Tu se espanta com o tamanho da danada Vai danada, vai danada Bate as perna Tu se espanta com o tamanho da danada Vai danada, vai danada Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vai danada, vai danada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Tu quer beijar a minha boca Pode vir, tô preparada Vem beijar minha barriguinha Demorou essa parada Vai danada, vai danada Tu quer beijar minha boca, pode ficar preparada Faz a nada, faz a nada Tu quer beijar minha barriguinha, demorou essa parada Faz a nada, faz a nada Faz a nada Tonorizações Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Tiririm, 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 alguém ligou pra mim Tiririm, 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 alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Ipsom, sonorizações Calma, calma, foguetinho Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Faz saravar, faz saravar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Se eu te bom ter agora, você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar Se eu te bom ter agora, você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Se não trouxe o resultado, faz o saravar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Se não trouxe o resultado, faz o saravar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Pé dos braços para a frente, comece o mal espantar Pé dos braços para a frente, comece o mal espantar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Vai saravar, vai saravar, quando fiel vai te ensinar Se eu te bom ter agora, você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar Se eu te bom ter agora, você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Se não trouxe o resultado, faz o saravar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Faz saravar, faz saravar, faz saravar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Jogue os braços para a frente, comece o mal espantar Vai saravar, faz saravar, faz saravar Faz saravar, faz saravar Quando fiel vai te ensinar Se eu te bom ter agora, você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar E te vou ter agora Você vou ficar com essa nova onda louca Que nós iremos lançar Jogue os braços para a frente Comece o mal espantar Se não trouxe é resultado Faz o saravá Jogue os braços para a frente Comece o mal espantar Se não trouxe é resultado Faz o saravá Faz saravá, faz saravá, faz saravá Todos os braços para a frente Comece o mal espantar Todos os braços para a frente Comece o mal espantar Faz saravá, faz saravá, faz saravá Faz saravá, faz saravá Conte fiel vai te ensinar A éguinha Pocotó foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa O que ela me falou Ela fez amor gostoso E ficou descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce Ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Não faz canguru perneta Que pra ela é palhaçada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce Ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce Ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Cavalo com a pata quebrada Cavalo com a pata quebrada A éguinha pocotó Foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa O que ela me falou Ela fez amor gostoso E ficou descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce, ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Não faz canguru perneta Que pra ela é palhaçada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce, ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Ela sobe, ela desce, ela fica descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada 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 As mulheres no verão Sempre se produzem com o corpinho bronzeado No estilo gostosinho Nós mostramos para eles Nosso jeito sedutor Sem ter pena, sem ter dó Demorou, mas abalou Se você quiser um jeitinho diferente Sem ter medo do perigo Pode ficar chápequente Se você tiver coragem De conhecer a horta Vai vender kaki, caboclo aqui Tu vai embora A moda do verão Vou te mostrar agora Vai vender kaki, caboclo aqui Tu vai embora Embora, embora Caboclo aqui Tu vai embora Embora, embora, da boca aqui tu vai embora As mulheres no verão sempre se produzem Com o corpinho bronzeado no estilo gostoso Nós mostramos para ele nosso jeito sedutor Sem ter pena, sem ter dó, demorou, mas abalou Se você quiser um jeitinho diferente Sem ter medo do perigo, pode vir caixa pequena Se você tiver coragem de conhecer a horta Vai vender caqui, caboccaqui, tu vai embora A moda do verão, vou te mostrar agora Vai vender caqui, caboccaqui, tu vai embora Embora, embora, da boca aqui 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 tu vai embora Caboccaqui, tu vai embora Caboccaqui, tu vai embora Caboccaqui, tu vai embora Acredita no e-mail Alô, moçada É sucesso, tá chegando o Birolebe Birolebe da asa Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Treme, treme, treme a tabaca Piruleipe tá chegando pras gatinhas abusadas Piruleipe tá chegando pra gatinha abusada Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Sacode carola, é nóis! Piruleipe tá chegando pras gatinhas abusadas Sou eu, sou o Joe, o famoso Piruleipe Sou eu, sou eu, sou o Joe, o famoso Piruleipe Acredita em mim, sacode carola! Cria asa periquita, treme, treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Piruleipe tá chegando pras gatinhas abusadas Piruleipe tá chegando pras gatinhas abusadas Seu book, quem é você? Eu sou a dona Gigi Seu book, esse aqui é meu esposo Ora veja só Seu book, seu book, apenda respeitado Dona Gigi, é sim seu book Quem mexer com a viúva de novo Não tem desenrolo, tá ferrado O primeiro que fizer piada Vai voltar pra casa todo inchado Caçador pode brincar com ela Mas se chegar outro não tem lero lero A Gigi tá convocando O seu book pro duelo Quem mexer com a viúva de novo Não tem desenrolo, tá ferrado O primeiro que fizer piada Vai voltar pra casa todo inchado Caçador pode brincar com ela Mas se chegar outro ela fica bolada A Gigi tá convocando O seu book pra porrada Tá mão com chinelo, sandália Seu book canalha, atura a bichinha Gigi boladona, prepara o sovaco Cheiro de macaco que vem da calcinha E pula em cima do cara Tá ficando roxo e não tá aspirando Conta um, dois, três Seu book no chão não tá mais aguentando Eu sou a dona Gigi Socorre o cara, neguinho Leva ele pro hospital, seu book Vai chupar um gelo e vê se relaxa Que é melhor tu vazar Nossa igual nunca se viu Aí vai pra book Ficou bem Seu book, esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo Book, ficou bem Aprenda a respeitar Dona Gigi Seu book, vai chupar um gelo e vê se relaxa Pode se ajeitar que a bagunça vai começar Agora vamos bagunçar os cabelos da mulher Arrepia, arrepia 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 os cabelos da mulher Agora vamo dar um chute na canela dos homens! Chuta, chuta, chuta a canela dos homens! Eu acho muito fofinha! Agora vamo agarrar, vamo agarrar as gordinha! Agarrar, agarrar as gordinha, agarrar, agarrar! Agarrar, agarrar as gordinha, agarrar, agarrar as gordinha! Agora vamo se afastar! Quem ta fedendo a CC, então se afasta! Se afasta! Quem ta fedendo a CC, então se afasta! Se afasta! O nariz vai cair! Então se afasta! Se afasta! Vai pegar em você! Então se afasta! 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 Se afaste! Agora vamo agarrar, vamo agarrar as magrinhas então agarrar, agarrar agarrar as magrinha então agarra, agarrar as magrinha agora vamo agarrar as恃 quearmeis tio, então agarrar Agarra, 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 essa parada é muito bom Agarra, 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 as moleque tem feitão Agarra, agarra, agarra Nossa, nossa, a versão nova vem ao vivo Ele é muito bom, ele é pequeno óculos que ouça Agora os homens do baile, vamos beijar as mulheres à força Beija, beija, beija as mulheres à força Esse baile tá uma vacuna Beija, beija, beija as mulheres à força Beija, beija, beija as mulheres à força Agora vamos agarrar quem tem cara de viado Agarra, agarra quem tem cara de viado Então agarra, agarra quem tem cara de viado 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 Agora os homens do baile, chamam as mulheres de pirô Então piranha, piranha Chega essa parte em mim Então piranha, piranha Então piranha, piranha Então piranha, piranha Agora as mulheres do baile chamam os homens de viado Então viado, 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 me ajuda porra Viado, 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 viado Agora vamos agarrar as moleque da sem calcinha Agarra, agarra, as moleque da sem calcinha Agarra, agarra, essa é proibida, que é isso, rapaz? Agarra, agarra, as moleque tá sem calcinha Agarra, agarra Nossa, nossa, tô perdendo ali, aí Agarra, 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 agarra Venha, 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 para, para Só não vem aquele que é falador Aquele que é falador Vaza por favor E meu querido Pare de papinho e de tocar boca Homem de verdade, gosta muito é ti Ah, venha, venha, vem pegar Venha, venha, vem pegar Venha, venha, vem pegar Ele foi na minha casa Tirou o meu sossego Ficou cheio de marra Depois pediu arrego Tremeu de pé na pamba Quando eu joguei, eu joguei Foi aí que eu rebolei Foi aí que eu rebolei Venha, venha, vem Venha, venha, vem Venha, venha, vem Vem todo mundo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Todo ruim, todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Que isso, Lacraia? Toda vez acontece isso? Todo ruim, todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Que isso, Lacraia? Toda vez acontece isso? Todo ruim, todo ruim Todo ruim, todo ruim, que isso? Todo ruim Que isso, todo ruim Que isso, Lacraia Toda vez acontece isso Fale quem quiser falar Fale quem quiser falar Que eu não vou bater meu rock Se tudo cheia de mar Vou mandar sentar no pós Fale quem quiser falar Que eu não vou bater meu rock Se tudo cheia de mar Vou mandar sentar no pós Senta, senta, senta Senta, senta, vai mulher Senta, senta, senta Vai, senta, senta, vai Vai, senta, senta, vai mulher Senta, senta, senta Lá, lá vem ela, lá, lá, lá vem ela, lá, lá, lá vem ela, é a larguinha da favela Lá, lá vem ela, lá, lá, lá vem ela, lá, lá, lá vem ela, é a larguinha da favela Ranta chapadona de bicho, uísque de Red Bull, Campari 88, Martini 51 e Briaquei Ela de prama, mesmo que é xantario, faça por de dá e pada gata Quero escolta a chapadona de escola, se liga na parada, rasta ela pra treta Lata chapadona de escola, se liga na parada, vai, rasta ela pra treta Rasta, 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 rata, 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 rata